Onde o carrinho ir? Vamos colorir! Um arco-íris colocar! E vamos lá! Chegamos ao fim! Indo pra baixo assim! Um jardim posso ver! Ajuda minhas maçãs a crescer! Posso ajudar sua fruta! Com um pouco de chuva! É tudo o que precisava! Podem voltar pra estrada! Estou muito magoado! Um bolo para você! Tudo azul não vou querer! Vou animar este lugar! Com cores te encantar! Fez a festa estourar! Agora a estrada vai te levar! Quero que ele me leve! Ele não obedece! Quando se movimenta! No chão meu corpo despenca! Se com cor o acertar! Enfim te ouvirá! Não! Ele não vai! Com a fruta se distrai! Obrigado por isso! Ajudar não é difícil! O cego vai andando! Por perigo vai passando! Minha ferramenta usarei! Assim o salvarei! Ele vai atravessar! Não pode continuar! Saia logo da frente! Que caminhão indiferente! Quero te agradecer! Assim eu enxergo você! Agora podemos atravessar! Venha! Vou te mostrar! Bateu sua cabeça? Um capacete! Experimenta! Você é ótimo, Enguinha! Me ajude a entrar! Essa moquinha usarei! Seus olhos curarei! Com laser aplicado! Você ficou curado! Três vezes vou piscando! Agora estou enxergando! Vejo tudo! Sim, senhor! Ah, que dia encantador! Ai! Andei tão distraídamente! Ah! Bati minha cabeça novamente! Saindo do castelo! Deixou o sapato amarelo! Que cheiro horroroso! Deu até desgosto! Fugirei do fedor! Nossa, que horror! Princesa foi ali! Cão, venha aqui! Cheguei, Vossa Majestade! Que cheiro podre de verdade! Ele não pode ajudar! Gato, onde ele está? Não vou ajudar! Até o fedor parar! Já sei quem saberá! Dragão, venha cá! Coleciosa, senhor! Estou fugindo do fedor! Posso ver onde ela está! Seu pé é preciso lavar! Ela não vai querer! Uma ideia acabo de ter! Farei sapatos, sabonetes! Darei-os de presente! Ah! Que lindos sapatos! Estão um arraso! Começou a chover! Sapatos vão derreter! Experimente, princesa! Seus sapatos de realeza! Ficaram lindos assim! Estão muito felizes! Algo está acontecendo! Dois sapos fedorentos! Nessa grande perseguição, tenho só o coração! Uma rampa montarei! Sobre o tubarão pousarei! Onde o leão vou encontrar? Uma carona vou pegar! Ele vai chacoalhar! Até me derrubar! Isso deixará tranquilo! O tubarão estava faminto! Várias formas coletando! E assim vamos voando! Pegamos a última! Foi divertido! Puxa! Agora vou encaixar as peças em seu lugar! Vejamos! Onde colocar? O quadrado vou encaixar! Triângulo e estrela! Encaixaram de primeira! Agora que terminei, meu coração pegarei! Ah! Não alcanço! Infelizmente! Preciso jogar novamente! Ursos e cores combinar! Que jogo fácil de ganhar! Esse jogo eu superei! E novos corações ganhei! Lâmpada, volte aqui! Podemos nos divertir! Não quero brincar contigo! Pare agora ou me desligo! A lanterna me ajudará a ver! Onde a lâmpada foi se esconder? Uma armadilha vou armar! E a lâmpada capturar! Agora é toda minha! Veremos como brilha! Lâmpada está deprimida! Resolveremos com comida! Derrubei todo o alimento! Ela recusou com um lamento! Leão pode fazê-la sorrir? Sim! Rápido assim! Um, dois, três, liberta! E faminta! Estou melhor, de verdade! Comerei essas preciosidades! Verde, azul e vermelho! Minha lâmpada vai enchendo! Correr, aparei de subir! Te seguro, tudo certo! Agora brilhe, lá no teto! Hora de iluminar! Minha luz nova estrear! Mais tarde, volto a trabalhar! Agora preciso me alimentar! Não consigo ler a placa! Vamos! Não deve ser nada! Vamos terminar a construção! Bem divertido esse trabalhão! Fingindo construir um edifício! Preciso de ajuda! Ah, amigo! Deu pane no trator! Vejo faíscas e vapor! Escavadeira! Seja eficiente! Está agindo loucamente! Trator? Não vai parar? Chega de esmagar! Meu intervalo chegou ao fim! O que será que aconteceu aqui? O que vocês aprontaram? Agora vão trabalhar dobrado! Desculpe termos quebrado tudo! Consertaremos em modo turbo! Cada buraco nós fecharemos! Minhas costas estão doendo! O trabalho terminou! A estrada se renovou! Sejam mais comportadas! É hora de almoçar! Estômago vou investigar! Minha barriga faz barulho! Descobrirei se estou seguro! Escolho até caber! Meu interior vou ver! Há algo se aproximando! O hambúrguer está chegando! O hambúrguer está chegando! Toda comida chegou! Minha digestão iniciou! Faz mal essa comida! O fedorento chegou! Depois se multiplicou! Eles dão uma tremida! Deu dor de barriga! Eles não vão parar! Iogurte vou tomar! Esse lanche saudável com fedorentos acabam! Obrigado pelo socorro! Afastando fedorentos tolos! Não vai sobrar nenhum! Estouramos um a um! Hora de limpar! Essa comida retirar! Jogue fora e pronto! Está novo seu estômago! Obrigado, meus amigos! Por ajudar quando eu ligo! Que vontade abrupta! De comer uma fruta! A maçã vou comer! Fedorentos não vou ter! Coloco caixas de som na cidade! Para explodi-la de verdade! A música está altíssima! A galera está assustadíssima! Esse palhaço vou parar! O volume abaixar! Mais um chegou! Este é pior! Um robô musical maior! Sacudindo cada vidraça! Essa toupeira é uma palhaça! Arma de gelatina funcionará! Preciso outro plano tentar! Não posso demorar! Esta máquina servirá! De rosa vou tingir! Esse plano vai fluir! Agora tenho um robô musical! O que ele fará é genial! Pronto para mais um lance? Prefiro um som cativante! Toca assim também! Me ajude, leão! Toque esse CD então! Um dueto vamos tocar! Leão! Ainda vou te pegar! Ei! Venha aqui! E isso pertence a mim! Deixe-me em paz, tonto! Vou esconder-me no tronco! Errou a direção! Quando aprenderá, leão? Perdido! Quem diria? Parece que passaram dias! Mostre-me para onde ir! Preciso sair daqui! Meu amigo mastiga! Saímos! Que alegria! O mosquito vou procurar! Em cima ele está! No tronco! De novo! Te pego! Mosquito louco! Vou pegar isso! Saia daqui, mosquito! Finalmente ganhei! Mas perdido fiquei! Alguém me ajude! Ei! Não empurre! Preciso escapar! Então vamos rolar! Curvas em todo lado! Acho que estou enjoado! Perdi isso de novo! Novamente para o tronco!